Olá a todos, boa noite, mais uma sexta-feira de bate-papo aqui. Toda sexta-feira às 18 horas a gente está batendo um papo com as escolas filiadas Caim de todo o Brasil. Então, cada semana a gente tem um papo diferente, a gente tem uma história diferente, a gente tem coisas interessantíssimas para contar para você que é diretor de escola de música, para você que é professor ou para você que é aluno, ou quem sabe para você que um dia também vai ter uma escola de música. Então, são experiências, são histórias reais de sucesso e com tropeços, porque todo mundo tropeça. Então, na realidade são aprendizados. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, toda sexta-feira às 18 horas, sempre um diretor de uma escola filiada Caim está aqui conosco. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida e que tem uma competência extrema no que faz e foi além das aulas de música na sua escola. Ela tem aula de artes, ela tem aula de balé, enfim. Mas são tantas coisas que já passaram pela escola e pela vida dessa querida diretora que ela mesma vai contar para a gente. Então, eu vou chamar aqui para bater um super papo Cíntia Gaia, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, bem-vinda, Cíntia. A Cíntia já está entrando. Será um prazer conversar com essa amiga de tantos anos, uma escola filiada de muito tempo. Uma querida. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. E você me ouve bem também? Ótimo. Bom, primeiro, assim, agradecer o convite, né? Que maravilhoso de estar aqui contigo, né? Pelo menos, assim, online, mas um pouco mais perto, né? E, assim, uma das coisas muito importantes que eu acho que tu tens, assim, feito nesses últimos, principalmente nesses tempos mais difíceis agora, foi dar todo o suporte aqui para a gente das escolas, né? Isso tem sido, assim, de um valor imenso, né? As dicas, os cursos, né? Eu tenho passado para os professores tantas coisas de cursos que vêm ali. E, assim, essas dicas, as palestras. Mas, a parte, eu disse, é um pacote, eu estava conversando, né? Hoje, estava falando, é um pacote completo, né? É tudo do... É o pedagógico, é o comercial, né? É toda a parte de divulgação e de financeiro. Então, a gente tem todo esse suporte aí da CAEM, que tem sido maravilhoso mesmo. Muito obrigada pela sua... Imagina! Mas esse é o objetivo, sempre foi o nosso objetivo, né? Da CAEM, de profissionalizar as escolas. E a gente teve que dar um gás, né? Porque a gente tinha uma certa rotina. Mas, assim, de repente, como o mundo virou de cabeça para baixo, a gente precisou sair correndo, né? Para o prejuízo não ficar muito grande. E foi o que aconteceu. Com certeza. É, por isso que foi, assim, tudo muito intenso, né? Para que pudesse, que as escolas pudessem se reposicionar no mercado e não perder muito, né? Porque todo mundo perdeu um pouco. Isso não tem como, né? Com certeza. Dentro da nossa parte, não existe falar, ah, não, passou ileso. Não, não existe isso. Então, que a perda fosse a menor possível e que a gente possa, daqui para frente, ir para frente com o aprendizado, com uma nova competência, né, Cíntia? Esse é o objetivo. Com certeza. E, assim, aquele dia que nós participamos lá daquele encontro das escolas da América Latina, aquilo ali fez a gente ter uma ideia da dimensão, né? De quantas pessoas, de quantos países discutindo a mesma realidade, né? E, claro, que na América Latina tem muito... Tem a tradição dos conservatórios, é muito grande, né? É muito forte. É um pouco diferente, né? Então, se tem outras realidades, né? Mas a gente vê o número de pessoas discutindo a mesma questão, a mesma problemática. Então, a gente vê o quanto isso pegou de cheio todas as pessoas, né? Não só da nossa área, né? Mas para começar da nossa área. É, que a gente mais entende, né? Mas você sabe que aí você tocou... Para quem não sabe, a gente participou de uma reunião com conservatórios e escolas de música da América Latina. Não é para falar, né? Gabá, mas eu acredito que o Brasil está, anos luz, à frente desse pessoal. Você sentiu isso? Eu senti, porque eles ainda estão buscando muitas, assim... Eu vejo que ainda não existe uma comunidade, né? Como já existe, assim... A gente tem uma comunicação muito forte, né? Aqui, em termos de Brasil, né? E eu acho que falta... Assim, o que me passou é que falta muito. Assim, cada um muito ainda... Muito engatinhando ainda nessa busca ali por uma comunicação eficiente, né? E que também o que eu acho que o Brasil se destaca, como você falou lá, ainda nos outros países da América Latina, é muito forte a cultura do conservatório. É uma coisa que a gente já se desvencilhou aqui. Positiva ou negativamente, a música, o ensino da música, né? O estudo da música é mais aberto, mais informal. Isso proporciona que mais pessoas possam estudar, né? Então, isso que eu percebi, eu falei... Nossa, a gente tem uma distância boa aí com eles. Com certeza, com certeza. É, mas bacana. Mas vamos falar de você. Hoje, a pauta é a Cíntia Gaia e a nova estação, né? Mas vamos contar tudo antes de ser nova estação. Começando com a estação musical, eu queria que você desse uma pincelada. Primeiro, sua, né? Da Cíntia como musicista, como profissional. Depois da sua trajetória, abrindo a escola e tudo mais. Você pode falar pra gente que hoje a aparição é sua? É, a minha formação, né? Então, eu sou pianista. Eu fiz bacharelado em piano pela URGS. Federal aqui do Rio Grande do Sul. E depois eu me especializei mais na área de educação musical. E fiz o mestrado, né? Então, o mestrado também na Universidade Federal. E no mestrado eu tive uma conjunção muito feliz de orientadores. Então, eu tive a doutora Liane Hentke com toda a base de educação musical. E o doutor Ney Felkov, que é um grande pianista, né? Professor de piano, né? Dos mais influentes dentro da universidade. E eu tive essa oportunidade de fazer o mestrado numa área em que eu me dediquei muito a vida inteira, que é a pedagogia do piano. Então, eu consegui ter essa visão da área de performance e da área de educação musical, né? Porque eu já tinha trabalhado bastante com pedagogia do piano, ensino de piano em grupo. E eu sempre gostei muito dessa área mais acadêmica, né? E acabei me especializando muito nessa área de... Até de dar cursos para professores nessa área de pedagogia do piano. Que realmente foi um trabalho que surgiu com mais força lá na década de 90. E a universidade aqui implementou com muita propriedade, trazendo muitas pessoas de fora, com muitos professores de outras universidades. E a gente acabou tendo um núcleo muito forte de estudos na área de pedagogia do piano e também de ensino, porque esses projetos acabaram sendo feitos para a comunidade. E eu tive a oportunidade de poder ser professora nesses projetos dentro da universidade, no curso de extensão, né? Então, isso realmente foi um grande aprendizado, né? Eu fiquei sete anos como professora do curso de extensão da URGS. E quando estava ainda lá dentro, já estava pronta para abrir a escola, né? Eu acho que isso já são quase 20 anos, né? Porque em 2001, nós abrimos as portas da Estação Musical. E a nossa proposta é justamente assim. Pensa bem que lá, no início dos anos 2000, existia já, claro que aí em São Paulo, toda uma profissionalização do mercado das escolas de música. Mas aqui no Sul, demorou mais, né? Então, eu trilhei um caminho um pouco diferente que realmente, quando a Estação Musical abriu em Porto Alegre, teve um bom impacto, assim. Foi um impacto positivo e diferenciado na educação musical aqui. Porque era uma escola toda preparada, com espaço preparado para ser escola de música, com a formação já, com uma... Eu procurei fazer todo um planejamento curricular, né? Já com a base que eu tinha. Então, nós tínhamos disciplinas complementares, né? Para embasar o ensino de música, né? Então, foi realmente assim um período de novidades, né? Em termos de mercado, né? Mas foi um período de bastante também de crescimento das escolas em geral, né? Eu acho que houve também uma... Eu me lembro na época de também buscar outros diretores e tudo e discutir um pouco, né? Por que que não se falava, na época, de profissionalização no ensino da música, né? Se falava isso dentro da academia, mas fora da academia, muito... Tudo nesse âmbito mais, assim, informal, né? Então, abre um espaço aqui, abre outro espaço ali, sem aquela preocupação, não. Isso é um estabelecimento de ensino com uma proposta curricular, com um ambiente adequado, né? Então, eu procurei muito discutir isso na época. E foi um efeito positivo, né? Porque hoje em dia, a profissionalização é o mínimo que se espera hoje, né? De uma escola. É, de uma época, né? Assim que... A gente diz que o professor dava aulas particulares e, às vezes, ele tinha um número um pouco maior de alunos e já abria uma escola, sem expertise nenhuma. A máxima que ele tinha era a expertise de dar aulas, né? Mas ele não tinha uma preocupação de gestão, de marketing, uma preocupação de estrutura ou planejamento financeiro. E isso tudo foi vindo, né? Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa. A sua grande especialidade é o piano. Quando você abriu a escola em 2001, né? Isso. Em 2001, você dava... Na sua escola, na estação musical, você dava aula só de piano ou você já abriu um leque de outros instrumentos, um mix de instrumentos? Não. Eu já... Eu convidei, na época, alguns colegas da minha... Assim, da minha área, né? Então, nós tínhamos já... Não ainda a parte de música popular. Porque eu vinha de uma formação erudita, né? Então, eu não tinha... Só que teve um detalhe. Quando a estação musical abriu, eu já tinha lá dentro um estúdio com toda a parte de isolamento acústico já preparado, porque eu tinha... A minha ideia era buscar. Tanto é que dois anos depois, eu já estava com todos os instrumentos da área de música popular. Mas quando nos primeiros... Nos primeiros dois anos, foram realmente os instrumentos eruditos, né? Nós tínhamos violoncelo, flauta transversal, violino, né? Com várias pessoas. E, claro, tínhamos muitos alunos de piano. Porque éramos... É, que eu sou forte, hein? Tínhamos mais professores de piano e as pessoas muito me conheciam por esta... Também pela universidade, né? Então, ficou no início, era muito, que foi um trabalho que eu tinha muita vontade de fazer, né? O primeiro trabalho era que não só as pessoas conhecessem, porque no início era muito a escola que a Cintia abriu, né? Mas isso, claro, depois, a estação musical realmente tomou o seu lugar e a gente pôde fazer esse trabalho, que aí não era mais tão vinculado ao meu nome, né? E conta uma coisa, você que é uma pessoa organizada, eu sei que você é toda muito minuciosa, né? Caprichosa. Quando você foi abrir a estação musical, você fez um plano de negócios, você se organizou administrativamente, como é que foi esse insight e a prática dessa, chegar no real dessa ideia, desse sonho? É, sabe que isso foi uma das coisas na época que as pessoas da minha área achavam muito engraçado o que eu estava fazendo. Quando eu fiz uma pesquisa de mercado, né? Porque eu trabalhei, claro, imagina que eu fiquei, eu formei muito cedo, né? E depois, enquanto eu fazia mestrado, durante o tempo que eu me formei até eu abrir a escola, se passaram 12 anos, né? Então, nesses 12 anos, eu trabalhei muito como professora autônoma e em várias escolas aqui de Porto Alegre, né? Então, eu acabei fazendo um portfólio de serviços. Então, eu comecei, realmente eu fiz uma pesquisa de mercado, eu fui no Sebrae, né? Porque eu pensei, o que eu vou fazer? Então, fui no Sebrae e fui fazer aquela perguntinha, assim, básica. Pensa bem, lá em finais do século passado, né? Eu fui lá fazer aquela perguntinha básica, eu digo, olha só, lá eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz, né? Eu digo, olha só, eu não sei porque, assim, ó, formação de preço. A maioria das escolas, né? A minha área, isso eu falando para o consultor, né? Eles cobram uma mensalidade e fazem um rateio de 50% para o professor e 50% para a escola, né? E aí, a primeira pergunta que o consultor me fez, mas eles vão ser seus sócios nessa escola? E aí, eu digo, como assim? Isso não, porque pegar toda uma mensalidade e passar 50% para o profissional, então, ele vai ser seu sócio na escola. Como é que você quer pagar? Como é que você quer manter uma escola com os outros 50%? Então, aí que eu realmente, né? É, obviamente, uma falta de experiência, enfim. E claro que, na época, eu fui atrás, eu fui fazer um curso lá preparatório, administrativo. Eu levei a sério a história da pesquisa de mercado, né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, assim, eu vi que eu realmente, assim, o que eu não sabia em termos, assim, de business, da parte financeira, isso eu vi que ia me fazer muita falta. E eu busquei muito isso durante todo, não só o período que antecedeu, aquele período onde eu estava realmente fazendo a obra e organizando a escola para abrir, mas ainda durante muito tempo e não faz, não faz muito... Acho que a última consultoria nessa área que eu fiz ainda para a escola foi em 2015, né? É. Então, eu volto... Tem alguém que me lembrei? Oi? Sempre a gente tem o que aprender, não pode parar. As coisas são muito rápidas hoje. Então, às vezes, o que a gente aprendeu em 2000, em 2005, já se reciclou, a gente já tem outro modelo, outro formato de negócio, né? Agora, por exemplo, você falou de pagamento de professores, realmente, é um tiro no pé, 50%, para quem não sabe, gente, 50% o professor sai muito feliz e o dono da escola está ferrado, porque não tem como sustentar o negócio desse formato, né? Mas, enfim, hoje a gente tem o MEI, que é uma possibilidade maravilhosa para profissionais liberais e que não trabalham em um único local, eles prestam serviço em vários locais. Então, você vê como a coisa de um ano para outro, com uma legislação diferente, um outro formato de negócio, a gente pode mudar tudo, né? Então, sempre se reciclando, né, Cíntia? Não, com certeza. Então, isso realmente, assim, foi, não é, para a área de formação musical, né? Realmente, isso é um terreno bem árido, né? Então, existe, assim, a gente está sempre, é, claro, eu aprendi muito, mas também foram muitos anos, né, de experiências e até mesmo indo para essa questão do negócio, até porque a minha ideia sempre foi expandir, né? Ou seja, mesmo eu abri a escola como escola de música erudita, mas já com o estúdio pronto, porque a minha questão era de tempo. Eu queria ir atrás dos profissionais e para oferecer, realmente, aulas de guitarra, de bateria, desses instrumentos, mas também com uma base curricular, que isso não ficasse, que aqui, por exemplo, hoje está muito melhor, porque a área acadêmica, ela também é muito responsável por essa formação de profissionais para o mercado, né? Mas, na época, só com a área erudita, os músicos que a gente conseguia para dar aulas eram músicos da noite ou músicos que tocavam de ouvido, porque na academia não se achavam professor de guitarra, por exemplo. Então, eu vou te falar uma coisa, que você tocou num assunto que é muito interessante. Nesses anos todos que a gente vem trabalhando no mercado, com a Caim, ou mesmo antes, o que você falou era a realidade. Então, os professores, eles eram autodidatas, a grande maioria, né? Eles aprenderam por tocar na noite, e aí, durante o dia, eles davam aula para sobreviver. Então, esse era o profissional que trabalhava numa escola de música. E o que eu percebo? Hoje, quando eu vou divulgar uma vaga para uma escola, preciso de profissional para guitarra, como você falou. Aí, eu sempre peço, qual é a qualificação? E hoje é imprescindível formação acadêmica. É uma coisa que a gente não tinha, né? Eu trabalho com escolas de música há muito tempo, e ninguém falava. Era uma coisa, assim, que não se falava em qualificação ou especialização, formação acadêmica. Isso é muito recente. E uma coisa que muito me chamou a atenção, que o primeiro estado que pediu a qualificação com formação acadêmica, nunca mais me esqueço, foi aí no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro estado que, quando eu falava, o que você precisa? Quais são as qualificações do profissional que você precisa? Primeira coisa, formação acadêmica. Então, para você ver como vocês realmente estavam na frente com esse quesito, com essa necessidade. Vieram, né? O mercado se impôs, né? Com certeza. Então, isso é muito bacana. E hoje, no Brasil inteiro, sim, as pessoas precisam de profissionais com formação acadêmica. Então, não é uma coisa, assim, que você joga e fala por besteira, né? A Kertson, que está perguntando, qual seria um percentual justo para um parceiro na escola de música? Olha, a Catiane que está aí, né? É muito variável, mas eu vou falar para você que mais que 35% é um tiro no pé. Então, mais de 35% de participação da mensalidade é tiro no pé. Seu professor vai xingar, vai subir nas paredes, vai te... Mas não tem jeito. Para você manter o negócio, pagar o professor e ainda manter a sua escola de pé com toda estrutura, com captação de mercado, enfim, fazer um trabalho digno é 35%. Mas vamos lá. Esse é o limite, né, Valéria? Oi? Esse é o limite máximo, né? Máximo, 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 gente. Porque senão você não aguenta a sua escola, né? Não. Você vai trabalhar... Temos um colega nosso, o Enio, de São Paulo, que ele chama até o professor de sócio oculto. Porque é verdade. Quando você paga um percentual de 35%, é assim, meu, ele é seu sócio. E é só no lucro, né? Porque ele não entra com aluguel, não entra com secretária, não entra com atendente, com a limpeza, com recepção, conta de luz e marketing, nada disso. Então, entra de bonito, né? Entra de bacana. A gente, nada contra. O profissional merece, mas as contas têm que ser feitas, de modo que todo mundo tenha a sua retirada digna. É, exato. E nessa pandemia a gente viu mais do que nunca, né, isso, né? Porque eu não sei quanto... Assim, aqui, a maioria dos diretores, assim, pro labore foi uma coisa que a gente não pôde ter nos primeiros meses, né? E não sei quando vamos voltar a ter um pro labore, pelo menos, próximo do que se tinha, né? Em termos de administração, né? Porque, claro, né? Tudo... Nós estamos num momento muito de... Agora se manter em pé, né? As escolas têm que se manter em pé. Aí, no outro nível, a hora que as coisas acalmarem, a poeira sentar e tudo mais, aí sim a gente retoma o nosso pro labore, aí você vai trabalhar de novo com outros valores, né? Mas, realmente, agora é se manter de pé. A Cristiana... O problema é que muitos profissionais acabam por optar em dar aulas particulares domicílio e ganhando 100% do valor. Sim, a gente até falou outro dia num debate aí que a gente falou com o Ture, mas eu sugiro que você, Cristiana, Cristiane, veja no YouTube esse último debate do Ture Colura, no Caim Oficial. Ele explicou direitinho como a vida desse profissional vai ser curta, porque ele sozinho, né? Mandorinha sozinha não faz verão. A escola faz falta. É, isso aí é uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos, né? A gente que tem escola, assim, e trabalha com muitos profissionais, a gente vê ao longo dos anos, e tudo é proporcional ao investimento do profissional, porque ele pode até vir a ser um profissional que prefere ter o seu aluno em casa, né? Mas é muito difícil, a não ser que ele se dedique também com afinco superior e fique bem focado nisso. É, muitas vezes é mais fácil esse profissional estar dentro de uma escola, com toda a estrutura, né? Com a escola ali providenciando, né? E, porque é a questão do investimento pessoal daquele profissional. Ele vai, se ele é um bom profissional e tem horários para oferecer, ele vai ser um professor requisitado, né? Então, não tem muita mágica nisso, né? É, é verdade. Mas você sabe que o Turi comentou... Você conhece o Turi Colura? Eu ouvi falar, mas eu ouvi pela propaganda ali. Isso, então. O Turi é uma pessoa que trabalha com online há muito tempo, desde 2013. Ele é um grande pianista, ele é italiano, esteve aqui no Brasil há algum tempo, agora está trabalhando em Portugal e mantém os alunos online. Mas ele falou uma coisa, assim, muito certa, que o professor, ele acaba tendo aquele hall limitado de alunos. E uma hora aquilo acaba. E aí o aluno vai perceber que o professor também está limitado. E a escola pode oferecer muito mais. E a escola está captando alunos novos, está fazendo marketing, está se divulgando, faz eventos, enfim. Cada um, né? No seu quadrado. Com certeza. Sim, vamos continuar. Você abriu, então, só para fazer um resumo, ligado ao erudito, já com possibilidades de passar para o popular. Aí, eles estão falando, o Turi foi meu mestre. Então, assiste esse, foi muito bacana, Cátia. Assiste lá no YouTube. Então, e aí você ficou essa parte toda saindo para o popular, fez a qualificação, selecionou professores para trabalharem com você. E quando você se deu conta que realmente a escola se tornou uma escola de cursos livres, né? E mais embasada não só no piano, mas também nos outros instrumentos. Quanto tempo levou essa transição para você chegar num curso popular? Ah, foi muito rápido. Quatro anos, a escola já estava com um perfil totalmente diferente. Foi muito rápido. Aquele, o começo lá da escola foi realmente, assim, muito, porque em Porto Alegre tinha essa carência de, nesta época, tinha uma carência grande de uma estrutura que pudesse oferecer os cursos todos com esse embasamento de música popular, né? Com disciplinas, a gente tinha harmonia ligada à música popular, nós tínhamos a prática de conjunto, né? E que na época era uma novidade. Então, tudo isso gerou, assim, foi meio que tipo um boom, assim, da escola naquela fase. Tanto é que logo em seguida eu ampliei a escola. Depois dos primeiros cinco anos, a escola foi ampliada no mesmo espaço, né? Mas a gente foi para, digamos, era uma parte de cima e aí ocupou todo o prédio, né? É, aliás, um lindo prédio, Cíntia, né? É um lindo prédio que você tem lá, um trabalho muito bonito, uma das escolas mais bonitas do Brasil, sem dúvida nenhuma. É uma escola muito... Ai, muito obrigada. Foi muito carinho, foi muito amor, né? Foi corpo e alma no projeto, né? E essa ampliação, na verdade, ela veio porque o meu sonho mesmo anterior era poder ampliar as possibilidades, né? Não só para a música popular, mas eu tinha muita vontade de que as crianças pudessem ter uma iniciação às artes, né? Claro que, obviamente, que a música é o meu caminho, é onde eu me situo, mas eu... Mesmo eu, a minha formação, eu sempre achei que eu poderia ter uma oportunidade melhor se... Eu acho que as crianças podem ter uma oportunidade ampliada se elas têm acesso ao desenvolvimento das artes, né? E eu fui estudar muito isso e eu já estava com esse projeto na cabeça até quando foi 2006 que realmente a escola teve a sua primeira ampliação, né? Aí eu fui, eu realmente coloquei o projeto em prática E aí foi bem, assim, um pouco mais com essa minha visão acadêmica de início, né? Eu ainda precisava muito dessa parte do suporte acadêmico Não que eu não precise hoje, mas eu tinha uma necessidade de fazer tudo muito bem amarrado Então eu fui, coloquei um projeto piloto, né? Ficou lá um ano, a gente escreveu o artigo e foi Que era um projeto que chama Pianito Projeto Integrado, né? Ele surgiu só com o Projeto Integrado E era um momento onde as crianças poderiam ir para a escola e ficar um turno lá fazendo música, artes visuais e teatro, né? Lindo, lindo, lindo Eu lembro até hoje da sala lá em cima Maravilhosa aquela sala Nossa, conta um pouquinho desse projeto Como é que era? Porque eu sempre comento com muitas pessoas desse projeto Inclusive por outro aspecto Até da criança ficar mais tempo Eu lembro que ela tinha lanche, né? Se não me engano Isso Você pode explicar um pouquinho desse projeto, por favor? Isso O Projeto Integrado, ele prevê que a criança vai ficar um turno semanal na escola Ou uma manhã ou uma tarde E ali, só que eu não queria só que a criança fosse para a escola e tivesse aulas diferentes A ideia do Projeto Integrado sempre foi através de uma temática Desenvolver as diferentes técnicas das artes Então, a gente escolhia lá os elementos cada semestre ou cada ano com uma temática diferente E isso inclui livros importantes Poemas, elementos Por exemplo, a gente pegou um ano onde a gente fez só os elementos Terra, água, fogo E eles trabalhavam todo A gente construiu um currículo de todas as artes para cada faixa etária Onde eles desenvolviam as habilidades através da mesma temática Então, eles lá aprendiam a utilizar as cores primárias Aprendiam a manipular A aprender a cortar A usar tesoura, cola Tudo na aula de artes Mas com essa temática da água, do fogo Quando chegava na aula de música Eles aprendiam também as técnicas de ritmo, de melodia Mas a gente trazia, fazia toda uma pesquisa de canções voltadas para essa temática A mesma coisa no teatro Então, eles iam criar os personagens deles e tudo Fazer os jogos teatrais Todo o currículo do teatro também Então, são grandes quatro pilares de educação artística através do mesmo tema Então, a gente utilizava todo esse arcabouço temático Para desenvolver as crianças nas áreas paralelamente E uma coisa importante que até hoje eu faço questão de enfatizar Sempre a ênfase no processo Não no processo, não no produto Então, a criança está lá trabalhando, aprendendo a trabalhar Uma criança de quatro anos Ela vai, todo momento que ela está trabalhando Sempre a ênfase é no processo E não no que ela vai apresentar No que ela vai produzir E isso foi uma aceitação na época que surgiu o pianito muito grande Pelo fato de que os pais estavam em busca de alguma Alguma atividade educacional diferente da pré-escola Então, eu sempre fazia questão de dizer Olha, esse aluno vem para cá A gente não vai fazer dia das mães Ensinar, treinar exaustivamente musiquinhas e tudo A gente vai fazer, trabalhar com eles os processos de técnica E os processos criativos de cada área Mas o que eles fazem na escolinha Eles já tem lá dentro da pré-escola Aqui o trabalho é diferente E isso foi uma coisa que na época Enfim, criou muito interesse E a gente, com as nossas aulas abertas Que a gente não chama de apresentações São aulas abertas Os pais conseguiam muito perceber Toda essa modificação das crianças E o aprendizado deles mesmos Mesmo que isso não gerasse um produto específico Mas sim gerasse uma grande aula aberta Onde eles faziam os objetos de cena Faziam as suas máscaras Criavam algumas composições Faziam também a parte toda de ritmo Criavam seus personagens Então, isso teve uma aceitação muito boa Por parte da comunidade mesmo Olha, Cíntia, eu sou fã desse trabalho E assim, eu acho que você poderia Replicar isso pelas escolas Porque é um dos trabalhos mais bonitos Que eu já vi com a criança Porque tudo bem que a gente tem A nossa amarração com a música Mas as artes em geral Elas criam tantas possibilidades A música é um dos canais de expressão E é uma das ferramentas que a gente tem Para fazer a criatividade aflorar nessa criança Como você acabou de falar Então, ela vai fazer uma peça do teatro Ela vai fazer uma apresentação Ela tem o envolvimento artístico Na criação da personagem Ela tem a criação da roupa Ela pode ter uma criação musical E a própria interpretação Que seria a expressão corporal Então, eu sempre Quando eu vi aquele trabalho Eu vi aquela sua sala E você me explicou esse projeto Eu fiquei assim, em êxtase E aqui eu deixo novamente Parabéns para você E a Eunice também está se identificando Eunice, você conhece da BEG É uma quimita que também faz um trabalho desse tipo E abraça as crianças E eu acredito que você poderia replicar esse trabalho Pense nisso Porque ele já está tão formatado É até um viés para você Financeiro até Como possibilidade de negócio Plano de negócio para você Porque ele foi muito bem estruturado Todo amarradinho É uma coisa muito bonita E até porque eu Esta época Onde eu criei o projeto Foi a época que eu me apaixonei Pelo teatro musical Também é isso Então, o que que acontecia? Eu vi O que que eu vi? Eu vi no projeto integrado Uma forma de Colocar nas crianças Uma, já uma base Uma base Artística Para se um dia Essa criança quiser realmente Ir para o teatro musical Ela já tem Porque os alunos de teatro musical Como a gente não tem essa Principalmente aqui em Porto Alegre A gente não tem essa dinâmica De as pessoas vão e fazem Crianças já fazendo as aulas De todas as áreas Então, a gente já recebe O adolescente Ou a criança ali de 12 anos Que quer ir para o teatro musical Mas, normalmente, ela é Ou ela é Boa na voz Ou ela é boa na dança Ou ela é boa no teatro E aí a gente vai Suprindo, né? Essas necessidades Com as aulas mesmo Da escola e tudo Mas a criança Quando ela já tem Esse leque aberto De possibilidades Aí ela vai se dirigir Para a área Onde ela tem mais afinidade, né? Exato E esse A ideia de trazer esse currículo Foi uma das motivações, né? Porque eu também comecei a ver Que cada vez mais eu tinha Uma interdisciplinaridade E pessoas que poderiam trabalhar muito bem E, por exemplo, trazer Quando eu montei Uma opereta na escola Eu tive Essa mesma percepção Estava lá Os cantores Tinha um time bom De alunos cantores Conseguimos Já tinha orquestra de cordas E tudo Só que eu digo Isso não está acontecendo Eles estão cantando muito bem A música está bonita A orquestra está bonita Mas nós não temos De dueneias no palco Nós não temos As bruxas no palco Nós temos cantores Que estão Cantando isso Como um concerto E, assim, realmente Trazer para dentro da escola A área de teatro Foi uma revolução Porque Ao final de um ano Nós tínhamos transformado Aqueles alunos de canto Em atores e cantores Nossa, que lindo Então, eu E também tem Isso foi uma coisa Que eu admiro É uma coisa que eu admiro muito No profissional de teatro E o profissional de teatro Ele tem uma formação Muito voltada Para o palco E para Enxergar o todo E isso Para quem é músico Para fazer uma apresentação É muito difícil Porque a gente Enxerga lá Que tem que Que tem que estar Tudo conectado O som e tudo Mas aquela dinâmica Do teatro Olha Realmente Eles dão de 10 a 0 Nos músicos É Você sabe que Essa formação completa Que você está citando aí É muito falha Aqui no Brasil A gente não tem Você vê qualquer ator Não é para falar Mas lá fora Eles são completos Ele não pode só saber interpretar Ele canta Ele toca Ele dança Ele tem Ele tem aquelas ferramentas Múltiplas Para poder Estar Desempenhando um papel Ou estar Se colocando Como artista Seja de Show Ou de cinema Ou de teatro Enfim Então Eu volto aqui a falar Eu acredito muito Nesse projeto Assim Mas demais mesmo Desde o momento Que você me apresentou E eu acredito Que você deveria Formatá-lo E Distribuir E fazer uma franquia Ou seja Sem criar esse Está muito bem Amarradinho É Com a nova estação Foi a possibilidade Que eu tive De resgatar Esse projeto E agora Estamos com novos planos E Nós já estaríamos Com uma sede Aberta Agora Em Agora Em maio De 2020 Mas Os planos Foram Meio Mas Está assim Está quase pronto É um Vai ser um projeto É um Local Somente Para o projeto Integrado Um pianito Muito lindo Muito lindo mesmo Aí Voltando um pouco Falar desse seu amor Pelos Shows Pelos musicais Vamos chamar assim Pelos musicais Você tem A gente já conversou Algumas vezes Sobre isso Você se Não só curte De assistir Mas como você também Tem toda essa Preocupação Eu me recordo Que uma vez Você falou Os musicais Passam de Curitiba Para São Paulo Para o Rio E não vem Para Porto Alegre E você queria Fazer alguma coisa Para acontecer Isso tudo E tudo aí Volta para Formação De atores Enfim Para poder Desenvolver Esse projeto Como isso Entrou na sua vida Essa formação Essa visão De um artista Múltiplo Logicamente A gente viu Pelo pianito Mas também Pelo aspecto Do adolescente E do adulto Como é que isso Entra na estação Musical Foi a partir Dessa opereta Lá Que foi feita Eu realmente vi Que o teatro Não poderia mais Deixar De fazer parte Dessa formação E começamos Nós tínhamos Duas professoras De canto E uma professora Bárbara Na escola Que realmente Me trouxe Essa cultura Dos musicais E aí Assim Não pestanejei Vamos fazer A ópera Do malandro Então Isso lá atrás Nós tínhamos Uma parceria Muito interessante Com o Instituto Goethe E comecei A trazer profissionais Tipo Fui bem na cara dura Assim Fui lá A professora de teatro Era muito Tinha conhecido Uma cantora Da ópera Do malandro Que estava no Rio E Me passou o contato Eu fui até o Rio Conhecê-la Que era A grande Alessandra Maestrine E fiz um convite Para elas Olha Você topa Ir para Porto Alegre Trabalhar com meus alunos Lá Para Para Porque claro Alessandra Maestrine Era uma diva Já Tinha feito O Le Miserable E tudo Mas Ainda não era Uma global Então A gente Na época As pessoas Quando ela veio para cá As pessoas não conheciam muito Depois ela se tornou Um fenômeno Que enfim Foi para Ficou mais famosa E ela aceitou Vir A gente Fez aquelas coisas Fui lá Conheci ela Levei ela para jantar E aí Aceita Aceito Assim Aquelas Coisas Vamos lá E aí Depois eu comecei A me profissionalizar Mais E realmente Fazer cursos Ainda o ano passado Fui fazer um curso Com o Charles Miller Em São Paulo Que era o meu sonho Imagina Fazer um curso Com ele Que é Um dos reis Dos musicais Em São Paulo E aí Eu trouxe Muitas pessoas Para dar curso Para profissionalizar Fizemos uma produção Do Brasil Em revista Que foi um musical Que a gente fez Assim Mais profissionalmente Abriu uma seleção Para músicos Cantores E atores E claro Que daí Os adolescentes Começaram Adolescentes Adultos Também começaram Começaram a ver Essas produções E também começaram A ir A querer Chegar na escola E também Fazer essa formação E aí Foi um caminho duro Porque Porto Alegre Demora muito Isso assim Ainda hoje Demora muito São Paulo Está assim Anos luz à frente Em termos de Formação Em termos de escola Em termos de público Para Teatro musical Público Não público De teatro Mas público Para De cursos Público Para Frequentar Curso de teatro musical Então Entendi Então assim Realmente Não há como A escola Na verdade A escola de música Ela sempre foi A base Do caminho Para a gente Realmente conseguir Na época Ter os cursos De teatro musical E ter as produções Funcionando Então Porque realmente É uma área Muito cara É uma área Que requer Não tem como Fazer uma formação Sem ter pelo menos Três profissionais Envolvidos De teatro De voz E de coreografia Fazer isso Sem ter um ensino Especializado Não tem como Então realmente É uma formação Mais cara E ela Para acontecer Ela precisa De Ter uma base Realmente De uma escola Já mais Posicionada Para poder Fazer isso Então Me conta Uma coisa Agora falando Estratégia Em negócio Financeiramente Esse produto Que você oferece Ele é rentável Para a escola Ou é mais A realização De um sonho Nesse momento O teatro musical O teatro musical É a realização De um sonho Nesse momento Ele ainda não é Um produto Rentável Para a escola Mas ele Assim Como modelo De negócio Ele Por exemplo Em São Paulo Ele é um modelo De negócio Altamente rentável Falta ainda Falta ainda Realmente É uma questão Cultural Mesmo Porque Existe ainda É muito devagar Realmente Assim Eu já Apostei Há um tempo Atrás Que seria Uma Uma área Que teria Uma evolução Muito mais rápida Pela quantidade De coisas Que tem Acontecido Na área Mas Não se Concretizou E me conta Uma coisa Logicamente Eu acredito Que por exemplo Nessa parte De teatro musical Para você O ideal Seria Que tivesse Apoiadores Patrocínio Ah sim Esse é o caminho Esse é o caminho É Eu Para fazer O Brasil em revista Sim A gente teve Até conseguia Lei Rouanet Mas não consegui Captar Então a gente Tive Algum Prova Aí você vai Passar a sacolinha Ninguém entra Não Não Tivemos Alguns Apoiadores Mais Realmente Assim De loja De instrumento Apoiadores Mais Assim Próximos Mesmo Mas não Não foi possível Realmente Fazer Um trabalho Uma Petrobras Ninguém Pega Né Não Não Por enquanto Não Mas Vai chegar lá É Com certeza Vai chegar Vai chegar Vai Me conta uma coisa A mudança Da estação musical Para a nova estação O que foi Por que E como está Bom A estação musical Ela tinha Em termos de Negócio A gente tinha Reduzido de tamanho Né Eu já Eu Teve uma época Que eu tive No maior No auge maior Eu tinha três Eu tinha Auge maior é bom No auge Eu tinha três escolas Né Três unidades Isso Três unidades E claro Veio aquela crise Lá De 2016 Né Então Eu E também Eu acho Que uma das maiores Questões Nesses últimos Anos Foi o fato De eu estar De eu ser Uma sócia De não ter sócios Né De sempre fazer Tudo sozinha Então Isso foi uma coisa Que me Durante muito tempo Assim Me sobrecarregou Né Eu Chegou um momento Que eu tive Que até optar Assim Ou eu continuo Com as escolas Ou eu vou buscar Um pouco mais De qualidade Para mim Né Então Porque Realmente Levar um negócio Sozinha É Aquela Aquela discussão Que a gente Precisa ter Assim Sabe Ai Será que vale a pena A gente comprar Mais um piano Será que vale a pena A gente Alugar um teatro Fazer mais um espetáculo Esse ano Então Esse tipo Assim Não ter Uma 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 parceria Para discutir Essas coisas Faz muita falta Né É Uma Uma ideia Que seja Assim Com o mesmo Objetivo Né Uma Uma pessoa Que esteja Com Pensando no viés Que você também está Né É Inclusive Até Eu tive Conversas Com outros Diretores Como o Moacir Né Até Até Estava disposta Até A Fazer uma sociedade A buscar Alguma parceria Né Então Meio que Eu abri isso Para muitas Pessoas Durante Lá 2018 Né Final De 2018 Todo ano De 2018 Eu estava Já Nessa busca E tudo E aí Eu fazia Aulas De balé Numa escola Né Porque eu sempre gostei Da dança Sempre gostei Dessa coisa De estar Né Interdisciplinar E Duas As duas Sócias Dessa escola Me procuraram Com uma proposta De A gente Unir Unir A escola De dança Com a estação Musical Né E aí Eu vi Uma Uma Porque existe Em termos Assim Que eu acho Que é uma coisa Que para ti Seja interessante Falar a respeito Do negócio Né Aqui no sul A área de dança É uma área Muito mais Valorizada Do que a área musical Né Em termos De Assim Você Bem Direta Assim Uma mãe Coloca O filho A filha Para dançar É Eles Há muito mais investimento Num aluno de dança Do que um aluno de música Então O aluno Ele vai Ele vai Se ele vai Para um espetáculo Ele leva a família Inteira No espetáculo Ele compra Ingressos Para a família Inteira Ele A mãe Quer comprar figurino Quer fazer Todo E isto Existe a valorização Deste Deste Evento Do espetáculo E na música Cada vez Menos Aqui no sul As pessoas Querem fazer Esse tipo De Ai Apresentação Vai lá Compra dois Ingressos Né Eu estou sendo Assim Bem franca Em termos De negócio Eu entendi Né O glamour Do teatro Da dança Chama mais atenção E aí mais uma vez A constatação Do ego Como a gente Tem que trabalhar Com o ego Das pessoas Né Cíntia Infelizmente É por aí Né Não é bem Não acho nem Que seja um fator Cultural Mas é um fator De vaidade De egos E de Glamour Envolvido Né Com certeza E aí Eu Eu Vi Uma possibilidade Onde muito Assim Em termos Com Tirando o aspecto Do negócio Mesmo Né Que Que realmente É interessante Teve pra mim Toda uma 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 Possibilidade De vislumbrar Um negócio Onde eu fosse Ter parceria Né Onde a gente Pudesse dividir E foi Realmente Todo primeiro ano Foi muito Foi assim Eu Praticamente Renasci Pro meu trabalho Porque É É aquela Coisa Da gente Fazer as coisas Juntas Ter parceria É Poder Uma Uma possibilidade De ver também O teatro musical Poder Poder dar certo Né Já que Muitas pessoas Da dança Já tem Essa vivência E aí A gente Poder Fazer isso Num ambiente Poder Entrelaçar Essas áreas Né Os espetáculos Eles acabaram Sendo Muito bonitos Eu tive O prazer De reviver O espetáculo Mesmo Como Como Um objeto De trabalho Como uma Uma Realmente Uma Uma coisa Muito boa Para se fazer Né E que E que Realmente Engajar Os pais A família Né Porque Aquela coisa O aluno Tá fazendo Baleio Já tá Fazendo Música Tá fazendo E aquele E o palco Ele acaba Sendo O Fechamento Né O O Brinde É como se fosse Troféu É Então Eu Realmente Foi Uma 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 alegria Enorme Me ver Nesse De novo Nesse Nesse Meio Que a gente Consegue Fazer Mais A gente Consegue Fazer Mais Cultura Ai Que Acabou Que você Vai cair A live Então Até Eu tava Olhando Aqui Vai cair Já Já Olha Eu vou Deixar Um beijo Para todo Mundo E vou Passar De novo A palavra Para a Cíntia Para você Deixar Uma mensagem Desse Trabalho Lindo Né Gente Para quem Não sabe A escola Dela Chama-se Nova Estação Escola De Artistas Então Eu queria Que você Fizesse Um Encerramento Em 30 Segundos Antes Que a gente Vire abóbora Muito Obrigada E assim Acreditem Que vale A pena As artes A arte Inspira A arte Transborda E transforma As pessoas Então E a gente Tem muitas Pessoas Que acreditam Nisso Então Vamos Fazer Esse mundo Cheio De arte Que Com amor Dá certo Muito Obrigada Cintia Olha Uma delícia Conversar Com você Com seu Entusiasmo Com sua Perseverança E capacidade Muito Obrigada Pelo seu tempo Pela transparência Nas informações E um lindo Fim de semana Para você E para sua Família Também Muito Obrigada Igualmente Para vocês Obrigada Um beijo A todos Tchau Gente Até a próxima Vai ficar No Youtube Hein Tchau